Fala galera, Maria Luísa na área. Hoje eu vim trazer uma dica direto do seu iPhone que é uma dica de edição de foto. Existe esse recurso de edição de foto no seu iPhone e muita gente não utiliza, prefere aplicativos de terceiros e não sabe que é um aplicativo muito, é um recurso muito legal do seu iPhone. Então bora aproveitar mais um pouco do seu iPhone? Bora, né? Hoje eu vou dar uma dica pra você que gosta aí de... Se você tirar uma foto mais escura, você consegue iluminar. Se você tirar uma foto em um ambiente, uma paisagem mais legal, você consegue deixar a foto mais viva. Então, se você quer saber como que faz pra editar, fica comigo. Mas antes, já deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então vamos lá. Olha só, você escolhe uma foto da sua galeria aí que você tirou e achou ela um pouco escura. Olha pra você ver a diferença. Essa é uma foto editada e essa é a foto que a gente vai editar. Você vai clicar aqui em editar e você percebe que aqui vai aparecer as opções pra você já ir mexendo na foto. Quando você clica nessa varinha mágica aqui, ela já te dá uma pequena edição. Ela vai identificar o que você precisa na foto e aí ela já te dá uma edição. Mas você pode ir mexendo na exposição, na luminosidade, no brilho da tela e ajustando de acordo com você quer. Vamos supor, eu quero aqui deixar no 14 ou eu quero diminuir a exposição. Eu vou mexendo pra lá e pra cá até ficar de um jeito que eu gosto. Vou deixar. Ó, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Vou aumentar. Vou diminuir. E sombras. Vou deixar um pouquinho. Contraste. Vou aumentar o meu contraste. Brilho. Vou aumentar. Vou diminuir meu brilho. Ponto preto. Saturação. Saturação. Brilho a cor. Vou aumentar um pouquinho e vou colocar mais um pouquinho de nitidez. Pra você ver o antes e o depois, é só você clicar na foto, ó. Clica na foto e se pressiona. Ele vai aparecer a original e a editada. E aí você clica aqui em OK. Pronto. Agora, uma dica extra pra você. Você com certeza tirou mais de uma foto nesse mesmo ambiente. Pra você não ter aquele rolê de editar uma por uma, de novo, e fazer essas edições. Muda pra cá, muda pra lá, muda pra cá. Você vem aqui, ó. Ó. Vem aqui nos três pontinhos. Você vai copiar essa edição. Você tá vendo isso aqui? Essa é com a nova atualização do iOS, tá? Ele te deu esse recurso de copiar as edições. Você copia. E aí você vai lá onde tá essas outras fotos que você tirou, que estão escuras e você quer editar. Você pode editar. Você vem aqui nos três pontinhos. E aí você vai colar essa edição. Olha só como mudou. E aí você pode fazer isso em mais de uma foto. Você vai selecionar as fotos que você quer editar. Você vai clicar nos três pontinhos. E aí você vai clicar em colar edição. Ele vai colar nas três fotos de uma vez, tá? Se você tiver mais de três, você seleciona todas que você quer colar essa edição. E aí é só você colar. Você vê a diferença. Essas três fotos aqui foi onde eu colei a edição. Essas três fotos de baixo onde estão sem edição, tá? Agora, pra você editar essa foto aqui. Essa foto está editada. Essa foto é a original. Pra você ver a diferença. A mesma coisa. Você vai clicar em editar. Você vai vir na varinha. E aí ele já vai te dar uma pré-edição. Se você quiser ir mudando, você vai aí arrastando pro lado. Se você quiser mais, se você quiser menos, tá? Você vai fazer isso. A mesma coisa em todas essas bolinhas. Sombras, contraste, brilho. Enfim. Aí é só você salvar e fazer o mesmo passo a passo pra você colar nas outras fotos que você quer editar também. E não precisar editar uma por uma. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, já compartilha com quem precisa saber. Se inscreve aqui no canal. Deixa um like, que é muito importante pra gente. qualquer dúvida que tiver pode deixar aqui nos comentários. Beleza? Até o próximo vídeo.